Sentado ou deitado, em uma postura que lhe seja cômoda, ou na postura de lótus, respire suavemente. Procure fazer que o oxigênio penetre-o e realize o seu mistério de revigorar as células, de retirar do seu organismo as toxinas, levá-las para fora. Inspire profundamente com os lábios cerrados, depois retenha o oxigênio nos pulmões e logo após, expire suavemente, sem qualquer pressa, de forma que o seu pensamento se acalme, o tropeu das aflições desapareça e você irá relaxando, bem devagar, relaxando o couro cabeludo, a testa, a face, os lábios, o pescoço, os ombros, os braços e as mãos, que podem estar espalmadas para cima ou apoiadas na superfície em que você se encontre. depois relaxa o tórax, o ventre, o baixo ventre, as coxas, as rótulas, as pernas, os pés, respire bem suavemente, tranquilamente, preste atenção à própria respiração, sinta o ar penetrando nos seus pulmões, realizando o mistério a que se destina. respire mais, respire mais, outra vez, agora, visualize uma paisagem festiva, um campo verdejante, visualize uma paisagem festiva, um campo verdejante ao entardecer, visualize-o, você está nesse nesse lugar maravilhoso. olhe em derredor, sinta o vento, passando na sua face, uma brisa agradável, suavemente perfumada, sinta a brisa da natureza e ore a paisagem, o seu horizonte visual alcançará o poente em fogo, em ouro, os montes distantes, e uma fímbria de luz, coroando-lhes os altiplanos. você está bem, perfeitamente tranquilo, olhe mais, há à sua frente um pequeno lago, azul, infinitamente azul, refletindo o céu sobre ele, também azul. acerque-se do lago, observe uma árvore frondosa, cujos galhos, cujos galhos estão quase debruçados, sobre a orla do lago, pise a areia, agradável, que cede sobre os seus pés, ao peso do seu corpo, ande nela, sorria, você está feliz, neste momento, você não tem problemas, a sua mente está aberta à beleza, sinta, sinta, a beleza da paisagem, viva, Poucas vezes, você fruiu de oportunidade como esta, viva, e desce conta, que a noite suavemente desce, o imenso véu, vai deixando, o seu crepe, tomar conta, da natureza, faz tanto tempo, que você não via o anoitecer, olhe, a escomilha da noite, que se vai bordando de estrelas, uma delas, mas outra, você está à margem do lago, olhando as estrelas, e a brisa agora mais agradável, parece penetrá-lo, dando-lhe uma sensação de plenitude, sensação maravilhosa, você está, em a natureza, e o céu, está abordado de estrelas, experimente, olhar uma delas, contemple-a, deixe-se arrebatar, pelo coruscar desse astro de prata, lembre-se, lembre-se, de alguém, com quem você tem dificuldade de relacionamento, alguém, a quem você magoou, ou alguém, que haja magoado você, esta é a oportunidade de você fazer as pazes, pense na pessoa, concentre-se, traga-a, a margem do lago, nesta noite estrelada e bela, traga-a, observe curiosamente que ela cheia, olhe-a, perceba-lhe o senho contraído, o rosto marcado, contrafeito, acerte-se do seu inimigo, saúde-o, diga-lhe, olá, se ele não responder, a sua saudação, não faz mal, sorria, que estenda-lhe a mão, se ele recusar, toque-o no ombro, mas tente segurar-lhe a mão, olhe-o dos olhos, e diga-lhe, desculpe-me, ou melhor, perdoe-me, eu desculpo você, não há no meu mundo íntimo, nenhuma listar, a respeito de você, deixe-me abraçá-lo, abrace-o, abrace-o com esse sentimento de vida, de quem está livre de mágoas, de ressentimentos profundos, com esse sentimento de quem é livre, e que ama, abrace, o seu inimigo, transmita-lhe, a sensação de bem-estar, que está invadindo você, e, note, que ele muda de atitude, ele sorriu, peça-lhe outra vez, desculpe-me, perdoe-me, você o vê diluir-se nos seus braços, e agora você volta, ao bem-estar de antes, quando carregamos mágoas, conduzimos lixo mental, quando temos sentimentos negativos, é como se a máquina do nosso psiquismo estivesse, com ferrugem danosa, agora que você está só, inspire o ar maravilhoso desta noite, abençoada pelas estrelas, inspirar, inspirar, reter, expirar, agora, que você se liberou do inimigo, que trazia dentro, não seria bom, você trazer o seu amor, você trazer o seu amor, o amor da sua vida, alguém, por quem você nutra uma afeição arranhada, profunda, reconfortante, traga esse alguém, a borda do seu lado, pense na pessoa, pense, chame, pelo nome, com ternura, dê a sua voz, uma encantadora melodia de amor, chame-la, eila que surge diante de você, sorrindo, braços abertos, abrace, o ser amado, diga-lhe, quanta saudade, sinta-lhe o pulsar do coração, envolva o ser querido, nesta vibração, de suave e doce encantamento, pegue-lhe pela mão, e leve o seu amor, para sob a veneranda árvore, generosa, de copa ampla, com os galhos projetados, sobre a borda do lago, sente o ser querido, sente-se-lhe ao lado, aconchegue-se, encoste a sua cabeça, no ombro do ser amado, acaricire o rosto, sinta-lhe o calor, diga-lhe, quanto eu o amo, infinitamente eu o amo, faça esse silêncio mágico, que o amor preenche, com palavras inarticuladas, frua, a presença do ser amado, sorria de plenitude, é tão bom, poder amar, é ainda melhor, quando o amor é recíproco, pois que se transforma, em uma onda que vai, e que volta no circuito de harmonia, o ser amado se vai, de luz, levante-se, venha, para sob uma estrela especial, erga a cabeça, e olhe, esse astro argêntio, que pulsa, esparzindo luz, de luz, enamore-se, dessa estrela, e você sentirá, e verá, que o raio desce, na sua direção, e toca-lhe suavemente, o chakra coronário, a parte superior da sua cabeça, você experimenta um leve choque, o contacto frio da energia, é a luz, divina, a luz de Deus, projetada, por uma estrela novíssima, deixe que essa luz, penetre, no seu organismo, e se você está com alguma infecção, alguma afecção, algum problema orgânico, a luz divina, a luz divina, irá curar você, observe-a, entrando em você, docemente, ela se adentra, pelo cérebro, e os neurônios cerebrais, vão se iluminando, como pirilampos, mágico, que acendem suas lâmpadas prodigiosas, observe, o cérebro, o cérebro, está iluminado, e a luz alcança, o nervo óptico, e sai pelos seus olhos, alcança, o nervo auditivo, e sai pelos seus ouvidos, desce um pouco mais, e exterioriza-se pelas fossas nasais, vai descendo, repleta a sua boca, e o seu rosto, parece uma lâmpada tranquila, irradiando claridade, a luz desce, desce, pelo bulbo raquidiano, pela medula, e vai, adentrando-se pelos ossos, até o cox, desce, alcança os rins, iluminam, você experimenta uma sensação fria, e agradável, balsâmica, e curativa, desce pela garganta, alcança a laringe, a faringe, a traqueia, o esôfago, vai ao estômago, harmonizar, os líquidos digestivos, ácidos, ácidos, irradia-se pelo tórax, veste-lhe, a caixa torácica, penetrando suavemente, adentra-se, do coração, pela horta, e você o vê pulsar, com um brilho, de peregrina beleza, ela continua, penetra na vesícula, alonga-se, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso, até o reto, depois, vai ao fígado, penetra-o, e faz que essa glândula mista, harmonize-se, toma conta de todos os órgãos, do baixo ventre, desce, ao aparelho genésico, ao sexo, e você tem uma estranha sensação, de frio, um ligeiro cobichão, dos órgãos anexos, desce a coxa, por ambas as coxas, enquanto, também desce pelos braços, antebraços, mão, dedo, e das coxas descem, ao joelho, as pernas, aos pés, aos dedos dos pés, se em algum lugar, existe problema de enfermidade, a luz encontra resistência, impulsione-a, com a sua mente, e diga, luz divina, me cura, observe-se, você, parece uma lâmpada fluorescente, e ligado, pela divina luz, diga, suavemente, eu sou, paz, no ritmo respiratório, repita, eu, sou, paz, outra vez, novamente, diga, eu sou, saúde, eu, sou, saúde, diga, de novo, mais uma vez, respire, retenha esse bem-estar, respire, respire, a luz, interrompe-se, rompe-se, o liame da estrela, até você, mas você está iluminada, lembre-se, de que você é luz, de que Deus ama você, e agora que você está, pleno, volte, retorne, ao lugar em que o seu corpo está, volte, ouça, a música, ouça, com os olhos fechados, inspire, retenha, expire, lembre-se, quando você tiver um problema, viaja, ao seu recanto, de encantamento, e sintonize, com a luz divina, para voltar, reabastecido, e saudável, agora, abra os olhos, se sentir ligeira, a câimbra é natural, se desejar bocejar, faça-o, querendo espreguiçar-se, permita-se, você está no mundo objetivo, novamente, no mundo das formas, no mundo normal. pra rar, vivendo, na minhaelha, no mundo e, não, tá, se sentir, Amém. Você já sabe como comportar-se. Iniciemos esta nova visualização. Tomando a posição conveniente. Respire sempre devagar. À medida em que vai respirando, relaxe todas as tensões. Permita que o seu corpo liberte você, espírito. E a única maneira é relaxar-se. Comece o relaxamento enquanto respira em ritmo de tranquilidade. A vida moderna... Proporciona-nos pressões psicossociais que nos desarmonizam. Conflitos de varia ordem que nos desajustam. Dificuldades que são desafios existenciais. Que nos desanimam. Mas agora... Você vai poder libertar-se... De todas essas aflições. Enviando ao seu inconsciente. Enviando ao seu inconsciente. Numa reprogramação mental. Tudo aquilo quanto se lhe faz necessário. Para uma existência saudável. Armônica. Visualize... Visualize... Uma montanha. Visualize... Uma montanha. Ou um monte. Ou um ferro. Uma montanha. Aquilo que lhe seja conhecido. Visualize... Agora você se transfere... Para lá. É noite. E a natureza está em festa. E você no alto da montanha. Alonga os olhos. Ao horizonte alcançável. E ainda percebe. Últimos reverberos solares. As outras montanhas. As outras montanhas. Mergulhadas em sombras. E o céu. Recamado de estrelas. Observe. E o céu. Você está só. A só. Raramente estamos a só. A só. E você está agora. A só. Com Deus. Deus. Que preenche o universo. Que preenche o universo. E está além dele. Neste momento. Você o sente mais próximo. Deixe-o penetrar-lhe. Você ouve ao longe. A cantilena do vento. As onomatopeias da natureza. E você a só. Na imensa montanha. Ou no oteiro que você escolheu. Caminho vagarosamente. Absorvendo o oxigênio. Mais puro. Mais rarefeito. Mais rarefeito. Da natureza. Aspírio. Deixe-se penetrar. Por essa dádiva. Que mantém a vida orgânica. A vida em geral na terra. Inspire. Suavemente. Retenhe. Expire. Olhe novamente os céus. Estrelas. Você talvez. Identifique. Algumas estrelas. Se estiver. Familiarizado com elas. Porém. Baixando os olhos. Em uma linha reta. Em uma linha reta. Você vê. A sua frente. Bem distante. Uma estrela que se move. Observe. Você vê. Uma estrela que se move. Observe-a. Fulgurante. Fulgurante. Ela vem na sua direção. E você fica. Fulgurante. 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 mais. Mais. E está agora. A alguns metros. Em um tamanho de um corpo humano. em que se converteu. Observe esse corpo, os vestidos até os pés, tecidos brancos, a cabeça estoica, aureolada de cabelos emadeixas, em tom de mel, ou de ouro velho, a barba, descendo sobre o tórax e magra, mistura-se os cabelos, o nariz anguloso, observe os lábios, levemente púrpudos, entreabertos, e os olhos, como duas lanternas, a testa larga, você o conhece, é Jesus, é Jesus, é Jesus quem se acercou de você, observe-o, ei-lo, que aí está, ele se aproxima, um pouco mais, e você o vê, em plenitude, irradiando, uma tênue claridade, ele olha você, a expressão, é de ternura, há um tom de melancolia, e exterioriza, e exterioriza, um grande amor, ele parece dizer-lhe, sem palavras, peça-me, alguma coisa, eu venho, para ajudar você, peça-me, alguma coisa, é um momento, muito importante, da sua vida, não peça, trivialidade, medite numa coisa, de alto significado, profunda, grandiosa, e quando eu contar, três, faça-lhe o pedido, sintético, sem justificações, sem alegação, pense, no que você vai pedir, pense, agora, eu vou contar, um, dois, três agora peça ele registrou seu pedido e abre os braços aproximando-se de você para abraçar você abraça-o abraça-o ele funde-se em você penetra-o desaparece dentro de você recorde-se que ele disse eu sou a vida ele agora está em você impregnando-lhe o espírito imortal triunfador não volte mais à melancolia não acalente futuros desencantos tormentos não se permita tormentos injustificáveis ele está em você diga então eu sou vida e vida em triunfo diga mais novamente novamente diga eu sou alegria de viver repita repita eu estou pleno e assim ficarei e aí note-se você está irradiando a claridade dele note você está irradiando a claridade dele inspire retenha expire diga-se diga-se nada merece a minha preocupação de natureza perturbadora quando eu voltar a realidade objetiva eu conservarei a presença de Jesus em mim e serei saudável feliz na luta de evolução diante dos desafios porém saudável como estou aqui projete no seu inconsciente e reprograme a sua vida você merece ser feliz e o é agora agora volte volte ao lugar em que está o corpo volte tome-o totalmente sinta-lhe as sensações orgânicas de olhos cerrados espire retenha espire ouça a música no ar ouça abra os olhos sinta sinta o bem-estar sinta o bem-estar que permanece sinta o bem-estar sinta o bem-estar sinta o bem-estar que você que você trouxe do monte ou da montanha ou do cerro ou do cerro onde você esteve mantenha mantenha essa sensação e repita que você que você que você que você que você ajudando Jesus a atender o seu pedido mediante mediante uma atitude positiva através da mente idealista por meio de um coração pacificado e graças a transformação interior para melhor que você se operará na sua atual existência para permanecer feliz